É isso mesmo, Haroldo. No final da tarde de quarta-feira, a Polícia Militar conduziu a Delegacia de Polícia Civil uma mulher que estava realizando diversos furtos aqui no município de Cacoal. O primeiro deles aconteceu no final da tarde da última terça-feira, na Avenida Belo Horizonte. E na data de ontem, essa mesma mulher voltou a esta mesma residência para cometer outro furto. Para o azar dela, a proprietária da residência estava chegando na hora em que ela estava saindo com uma mala cheia de pertences. Porém, ela puxou uma faca de açougueiro e fez diversas ameaças e saiu correndo. Ao chegar ali na Avenida Cuiabá, ela ameaçou uma outra pessoa sem ter culpa de nada. Ela ameaçou de morte, empurrou essa pessoa, ela machucou os dois joelhos e ia em posse dessa faca. Se não fosse uma pessoa que estava passando pelo local no momento do fato, essa mulher teria sido agredida ainda mais. Nessa ocasião, a polícia recebeu informação sobre esta mulher e começaram a realizar diligências. Quando localizaram ela em posse da faca, na rua Vinícius de Moraes, foi feita a abordagem. Inclusive, os policiais foram até a residência dela, onde constataram que os objetos que haviam sido furtados na terça-feira estavam na residência. Ou seja, uma caixa de som, um aparelho de televisor. Mediante toda essa situação, ela foi trazida à delegacia de polícia civil. Ela estava bastante alterada, onde foi registrado o boletim de ocorrência e também os objetos que foram encontrados com ela foram apresentados ao comissariado de plantão para as devidas providências. A polícia trabalhou bastante para elucidar esse caso e a população agora é quem agradece. A mulher que teve os joelhos lesionados, ela ficou bastante assustada com a situação ocorrida, até porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela estava em estado de choque aqui na delegacia de polícia civil e o que ela espera, a partir de agora, é que seja feita justiça. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.